Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo mostrando meu novo teclado, meu teclado de silicone, ele é maleável, ele é maleável, ele tá em cima do meu teclado de verdade e ele é menorzinho do que ele, do que o normal, ele é, falta algumas teclas, mas dá pra tocar bem, bem, e você pode dobrar ele e levar na mala, pode levar na escola de bolos, pode levar no lugar que você quiser, porque ele pode ser transportado sem muitas complicações, ele precisa de uma tomada, no caso a minha é uma extensão, enfim, o fio dele é muito curto, então você precisa de uma extensão ou de uma tomada baixa, que, opa, que caiba o teclado, e você vai tocar, o fio dele é bem alto, você pode diminuir aqui, ó, não dá pra ver o botão no vídeo, eu acho, tá aqui, e é, ó, tocar uma musiquinha aqui, ó, não dá direito, então, é, isso aí, esse é meu tecladinho, ó, Tá bem duplo, esse meu teclado aqui não tá ligado, então, esse é o som próprio desse tecladinho, é isso, ó, eu já vim fazer um vídeo só mostrando mesmo o meu teclado, beijos, tchau!